O Geraldo Ockmann era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Ockmann não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. O impeachment é questão de tempo, quero dizer mais. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Temos o dever de apoiar o governo, possível governo Temer.